E o bicheiro Rogério de Andrade foi alvo de mais uma operação da Polícia Civil e também do Ministério Público do Rio que investigam o crime de lavagem de dinheiro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao contraventor e mais de 40 milhões de reais em bens e valores foram bloqueados pela Justiça. Carros, embarcações, motos e um cofre encontrado dentro da quadra da escola de samba Mocidade de Padre Miguel foram apreendidos em endereços relacionados ao bicheiro Rogério de Andrade e a pessoas ligadas ao investigado durante a operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao todo, 25 mandados de busca e apreensão contra a lavagem de dinheiro e organização criminosa foram cumpridos durante a ação. Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, no restaurante que pertence a Rogério, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, onde foram apreendidas obras de arte em Angra dos Reis, na Costa Verde e na Fazenda de Café do Contraventor, em Vitória da Conquista, na Bahia. A Justiça do Rio bloqueou 40 milhões de reais distribuídos em investimentos, contas bancárias e bens. Além disso, as investigações que duraram quatro anos demonstraram que os bens declarados pelos acusados não são compatíveis com o patrimônio adquirido. Segundo a Polícia Civil e o GAECO, dos 40 milhões de reais, 16 milhões foram adquiridos através de lavagem de dinheiro do jogo do bicho e os outros 24 milhões são de origem suspeita. Rogério de Andrade foi solto no fim de dezembro do ano passado, após ficar preso por quatro meses. Ele está usando tornozeleira eletrônica e não tem autorização para sair do rio. Também está proibido de ter contato com outros réus envolvidos na operação. A próxima audiência, que vai decidir o destino de Rogério de Andrade e dos outros réus, vai ser realizada em março deste ano.